Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Onde vai ser? Pode ser na bunda, faça favor Não, não foi isso o combinado O que? Você tá arrependido? Não, não é nada disso Por que você não me esperou no lugar marcado? O que é? Você tá desconfiado de mim? Alguém passou a mão na minha mulher Você não vai me esquecer nunca mais. Eu só não entendo o que a polícia está esperando pra gi. Dá, Vila, vá tomar no cu. Tá cedo? Cedo pra você, pra mim já tá tarde. E sua função aqui é me proteger. Olha aqui, Pedrão, eu não posso te matar, mas eu posso atrapalhar muito a sua vida, mas muito mesmo. Pinho, tem hora que parece que você não pensa, rapaz. Eu botei a liderança toda debaixo da trancadura, isolei, quebrei as pernas dos caras. Doutor Dado? Doutor Dado? Fala, Rubinho. Você quer falar com o senhor? Não vou falar com ninguém. Eu achava importante você falar. Rubinho, você não tá vendo a situação aqui? Pô, segura os caras lá, cara. Chico! Pedido aqui, seu merda! Chico! Tira daqui, filha da puta! Chico! Tira daqui, Chico! Me tira! Chico! Não, presta atenção, filho. Eu não vou te dar o peixe. Eu vou te ensinar a pescar. A casa, porra. Você dorme cada noite num canto mesmo, vou comprar um carro. É por isso mesmo que eu tinha que comprar uma casa, cara. Então compra a casa, porra. É só que eu já achei outra mulher, Sonia. Como já arrumou outra mulher? É assim, já tem outra mulher. A vida é assim mesmo, filha. Mas isso não pode acontecer. Ela me deu a eleição. Não, não fica tranquilo de jeito nenhum. Calma que tudo vai dar certo. E aí E aí Abertura 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 Música Tudo bem, deixa comigo